Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 29 de março, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 30 processos das pautas número 29 e número 33. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente, conselheiro Daniel Goulart, com as presenças dos conselheiros Valcero Brás, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso e Humberto Ardar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho e Júnior e Flávio Luma e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pantim. A sessão foi acompanhada pelo Twitter, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. Mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM.